Olá, meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo. Vou estar fazendo aqui um laço. Ele é super lindo e fácil de fazer. Vou estar usando aqui, ó, duas fitas. Tá? Essa fita é número 9. 30 cm, quatro pedaços com 30 cm e três pedaços com 13 cm, tá bom? Vamos estar fazendo esse laço. Ele é super fácil de fazer, ó, simples. Vou estar selando aqui esse... as pontinhas, ó, com isqueiro. Mas se você tiver maquininha, pode ser também com a maquininha, tá? E vou marcar aqui, ó, e prender o meio com o alfinete. Deixar aqui bem certinho. E vou... vou prender aqui, ó, com o alfinete, tá? Vai ficar aqui assim. E vou fazer a mesma coisa aqui com esse pedaço, ó. Com esses dois pedaços. Dois... são quatro pedaços, tá? Dois lados, cada um com duas fitas. Aí, depois que eu serei aqui, aí eu vou marcar aqui também, ó, do mesmo jeito. E vou colocar aqui, ó, o alfinete. Vou fazer assim, ó. Vou marcar bem aqui o meio. Tá? Só pra gente ter uma base aqui. Ó, e marcar bem. Vou virar esse lado aqui, ó, pra baixo. E esse daqui também. E vou fazer um X, ó. Vou colocar essa marca aqui. Sobre essa marca. Aqui no meio certinho. Ó, no meio certinho dela. Tá vendo? A marca tá aqui, está no meio da fita. E está no meio aqui também, ó. Tá vendo? Vai ficar um X. Aí, vou pegar e vou prender com um alfinete. Prender com um alfinete os dois lados. Vou tirar essa coisa aqui de baixo também. E vou prender assim, ó. Vai ficar um X. E esses quatro lados aqui, eles vão estar do mesmo tamanho, tá bom? Você pode até medir com a fita pra ver se estão do mesmo tamanho. Dessa pontinha até essa, tá? Eu vou pegar a cola de silicone. E vou estar passando aqui, ó. Esse lancinho eu vi lá no canal da Morgana. Gostei muito. Achei super prático. Ó, tá vendo? Vou fazer dos dois lados. Fazer a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Aproximadamente meio centímetro, tá bom? Vai ficar assim. Ó. Agora, vamos fazer aqui normal, ó. Vamos pegar esta aqui, o meio, ó. Tá vendo? Que vai passar o alinhavo. Hoje tá usando a linha de pipa número 10. Tá bom? Hoje tá fazendo assim, ó. Vou pegar esta ponta aqui, ó. E baixar aqui. Nesta reta. Tá vendo? E vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. E baixo aqui na retinha. Aqui já vai passar o alinhavo certinho da onde a gente precisa. Virou. Virou. Ficou assim. Vou dar seis pontos. Tá? Um. Dois. Vou fazer assim que vai ficar mais fácil, ó. Três. Quatro. Cinco. Segura bem pra não sair, tá? Do lugar. E agora, o último ponto saindo aqui, ó. Seis. Agora, vou aumentar esse nozinho aqui. Vou retirar o alfinete. E vou franzir aqui o lacinho, tá? Tá vendo? Os nozinhos aqui. Esse lacinho, ele é super fácil, principalmente pra você que está iniciando agora. Tá? Você faz ele que você vai gostar. Ó. Prontinho. Olha como que ele ficou lindo. Agora, é só ajeitar. Tem muito que ajeitar, não. Ele tá... Cortar aqui o excesso da sabinha aqui. Agora, eu vou reservar e vou fazer o spike. O spike é muito simples, fácil de fazer. Todos sabem fazer, né? Ó. Mas, vou fazer um aqui. Ó. Vou marcar o meio. Com o isqueiro. Ó. Ou você pode fazer os dois juntos, ou você pode fazer individual. Tá? Vou fazer os dois de uma vez. Tá vendo? Ficou assim. As duas pontas iguais, tá? Tem dois jeitos, ó. De selar. Ou você pode selar assim, ó. Rápido. Quando chegar no meio aqui, rápido. Pra não ficar em forma de U. Ou, se você que não tiver prática, você pode fazer assim, ó. Abaixa um pedacinho e sela. Abaixa o outro e sela. Se você tiver a maquininha e tiver aqueles moldes para o spike, mais fácil ainda. Você coloca e corta na maquininha, tá bom? Pronto. Fiz as mesmas coisas com os três, ó. Vou fazer assim, ó. Aqui, eu vou usar só três pedaços. A da Morgane, acho que ela usou quatro pedaços. Mas, eu vou usar três aqui, tá? Vou alinhavar assim, ó. Dá dois pontos aqui, ó. Um, dois, e dá quatro pontinhos aqui, ó. Um, dois. Aí, vem acertando. Três, quatro. E dá dois de novo. Um, dois. Assim. E é só dar os pontinhos aqui. Ó, fica assim, ó. É só dar uma ajeitada. Tá vendo? Como que fica? Fica desse jeito. Agora, eu vou estar usando a cola quente. Se você quiser, você pode colocar no... No bico de papo, tá bom? Na meia de seda. Olha como que ficou lindo e fácil. Então, eu vou estar colocando a cola quente. Eu vim aqui no meio do laço, ó. E vou colar. Sempre deixo a linha com linha aqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo. E fica assim, ó. O lacinho, você pode estar colocando ele na meia de seda, no bico de pato. Tá bom? Então, você pode estar fazendo assim, ó. Um acabamento normal. Só com uma fitinha, assim, no meio. Ou você pode pegar uns 20 centímetros de uma fita número 2. Dobrar o meio e fazer, assim, um nozinho, ó. Um nozinho, ó. Tá vendo? Um nozinho assim. E vim aqui e colocar esse nozinho. E se você quiser um nozinho maior, você pode usar a própria fita número 9. Que você vai dobrar o meio. Dobrar em três. Em três partes, ó. E vai fazer esse mesmo nozinho. Que ele vai ficar maior. Ó, só ajeitar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ajeita. Ó. E vai ficar desse jeito, tá bom? Aí, você escolhe aí. Você pode também estar colocando um aplique. Você pode fazer um acabamento normal, só com a fita número 2. E colocar um aplique aqui. Um aplique do seu desejo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não se esqueçam. Vou terminar o vídeo assim, sem acabamento. Tá? Um acabamento, você pode fazer aí da sua preferência que você quiser. Mas o intuito desse vídeo foi passar a forma fácil e simples de fazer esse laço boutique. Tá bom? Um laço chique. Um laço bonito, de oncinha. Tá? Você pode fazer de bailarina e pode fazer de outros mais, tá bom? Vou deixar as redes sociais aqui na descrição pra vocês estarem me seguindo lá no Facebook. No meu grupo também, tá? E sempre que vocês puderem, vocês assistam o vídeo, tá? Assista até o final. Não pulem, por favor, que vai estar me ajudando, tá bom? E sempre deixe o seu comentário que eu vou gostar muito e saber o que vocês estão achando, tá? Se quiser deixar sugestões de vídeo também, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo e vou estar dando ali um coraçãozinho pra você. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!